E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal André Sispi, aqui é o professor André. Hoje eu vou ensinar como testar a velocidade da sua internet, ok? Então é só você entrar no Google, aqui na caixa de pesquisa você vai escrever Minha Conexão. Só pesquisar aí no Google Chrome por Minha Conexão e aí você vai entrar no site minhaconexão.com.br Aqui foi o primeiro link, tá? Ao entrar nesse site, ele já faz automaticamente o teste aí do download e upload. E aí você sabe, neste momento, qual é a velocidade que está sendo fornecida aí da internet pra você, ok? Ele vai começar a carregar aqui o velocímetro. Olha lá, deu 15, opa, 14.82 megabits por segundo, tá? Velocidade de download. Agora o upload. O upload deu 0.87 megabits por segundo. Então é o seguinte, aqui eu utilizo o speed da Vivo de 15 megas. Não é a DSL, é a VDSL, a transmissão que eles mandam aqui pra gente. Isso garante uma velocidade maior de download, tá? Então aqui está sendo garantida a velocidade, né? Quase 100%. Então pra testar novamente, aqui na barra de endereço é só clicar e apertar o Enter. Clica na barra de endereço, aperta o Enter. Como a internet, ela tem uma grande oscilação, pode ser que caia o teste ou aumente na segunda vez que você for fazer. Então você tem que realizar vários testes aí em horários diferentes. E sempre quando for realizar esses testes, nunca estar fazendo download, assistindo um vídeo, tá? Que é pra ter uma maior precisão. Olha lá, agora deu 15.71. O download. O upload, quase 1 mega, né? Olha lá, 0.98. E neste site ele fala, ó, o seu provedor de internet é o Speed Terra. Seu plano, aparentemente, é de 15 megabits. E sua internet é muito rápida. Então é interessante você fazer o teste. Você que usa Net, GVT, o Speed da Vivo, né? É só entrar no minhaconexão.com.br. Ele já faz aí no velocímetro o teste de download e upload. Para quem joga muito online e manda vídeo para o YouTube, o upload é muito importante. A gente acaba vendo mais upload no serviço contratado do que a taxa de download, ok? Se você gostou desta dica, clique aí no gostei, siga o meu canal. Eu quero agradecer a galera que está seguindo aí, que está aumentando a cada dia os números de seguidores, comentário. E eu desejo a vocês um bom dia. Até a próxima aula, galera. Tchau, tchau.